Esse aqui é muito trevado, muito trevado, não pode fazer muita coisa, porque está em movimento, né? Oi, vereador, vou convertir na rádio. Oi, Marisa. Oi, Marisa, tá bom? Jóia. Tá bom, Marisa. Dá um sorriso. Oi. Você vai. O Jamil, o Jamil, a importância. Não, filma aí, eu tô muito desistido. Ah, o Jamil, tá bonitão. Eu tô muito desistido. O Jamil tá presente. O Jamil presente. O Jamil não vai mandar pra Globo, eles vão montar um filme pra você lá. Você já? Não, não é isso. Tô um grito. Vai voltar, a hora de espantar. Espantar não, espantar. O Jamil, o Jamil, o Jamil. É isso. O Jamil, o Jamil, o Jamil, o Jamil. É isso. O Jamil, o Jamil. É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 11-493 A CIDADE NO BRASIL 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 11-493 A CIDADE NO BRASIL 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 11.502 11.502 É o número da sacola E o jogo de copos Cadê o 11.502 Está aí 11.493 Hoje que aquela luz Ele está acertando 11.308 Número 11.000 12.222 11.222 Está aí 11.499 Está por aí Já levanta